Vamos falar então do Atlético Mineiro, que depois de perder em casa, vai jogar fora. Na tarde desta segunda-feira, no estádio Luiz Franzini, os jogadores do Galo fizeram o último treino antes do jogo contra o Nacional nesta terça-feira. Sem mostrar a cara da equipe, provavelmente Leverkup repetirá o esquema tático do jogo contra o Serro Portenho. A única mudança deverá ser a saída de Adilson suspenso, dando vaga para Zé Wellison, que retorna de suspensão. Tem que estar sempre focado para absorver isso de melhor maneira possível, porque a gente tem potencial e a gente foi escolhido para estar aqui. Então a gente veste uma camisa de um time grande como o Atlético, então a gente tem que pôr nossa responsabilidade em prática. O Nacional do Uruguai, Rivaldo Galo, nesta terça-feira, jogou neste fim de semana. Saiu perdendo por 2x0 para o modesto Boston River e buscou o empate no fim, com gol de pênalti. Passadas quatro rodadas, o Nacional segue sem vencer no campeonato doméstico. O time é o 11º colocado. Mesmo assim, Leverkup pediu cuidado. Eu espero um jogo físico, um jogo com cuidados na parte defensiva, a bola aérea. Acho que são as principais características da Libertadores. Uma escapada física, uma puxada de contra-ataque e isso vai acontecer lá, com certeza. Então, o Paraguai, o Uruguai, os argentinos, eles são muito competitivos. Nós sabemos isso. Tá, realmente o Leverkup sabe, né, como que é essa parte de gente diante do Nacional do Uruguai. E, André, a gente sabe que o Atlético Mineiro já teve problemas para chegar até a fase de grupos, né? Conseguiu, né, conseguiu vencer o Danube, o defesa, mas foi difícil. E aí perdeu para o Serro Portenho em casa. E a gente percebeu que no jogo contra o Serro Portenho, a dupla, Ricardo Oliveira e Casares, foram muito marcados. Então, acredito eu que o desafio hoje do Atlético Mineiro é não ser tão dependente desses dois jogadores. Porque quando eles são marcados, são anulados, não tem ataque. E eles marcaram, por quê? Observaram o Atlético e eles viram que as principais jogadas ofensivas do Atlético, elas são originadas e tem finalização ou com Casares ou com o Ricardo Oliveira, a maioria delas. Então, o treinador adversário foi inteligente nesse aspecto. Até quando você colocou a agenda da semana aqui dos brasileiros, eu estava aqui pensando o mais difícil, o mais difícil é esse, dos brasileiros. Esse aí fora de casa, o único que joga fora de casa, né? E pela falta de regularidade do Atlético, talvez até mais pelo Atlético do que mais pelo adversário. Eu coloco esse dos compromissos dos brasileiros, esse como o mais difícil.